fala o que é tarde? vamos lá dar uma arrumada o que vai ser agora? vamos lá falar como vai ser ver como é a experiência na ardezinha. E com o Belo, né? Descobrindo que ele vai estar lá. Pode cantar, não tem cara. A civilização vem depois já. Aqui é a entrada. Pista, Street, Ip. Bastante gente entrando. O show começa às 5h, 4h24h. Estamos atrasados, tu te aguardou a expere. Começou a organização da vila. A Marina não está entrando. Não está liberada. Travou. E eu já estou dentro. Travou. Eu não sei por que você fica assim. Eu não sei por que você fica assim. Nossa, que bom! Meu Deus do céu! Uma hora de bebo já, uma hora. E tem hora de te olhar, que é uma gente? Não, 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 não. Meu mundo vai ficar fruto. Quando teu beijo morrer e teu limpo como amor Deus falo que é teu, a falsa relação Quem quiser que a vida, que é a Maria Onde tem que ser a Bela? O banheiro é o primeiro, a primeira torneira, a quarta. O banheiro é o primeiro, a primeira torneira, a quarta. Quatro horas e quarenta minutos de pagode, vocês querem mais? O banheiro é o primeiro, a quarta. O banheiro é o primeiro, a quarta. O banheiro é o primeiro, a quarta. Começando até o fim, porque eu sei que vocês vão assistir ao final, o Marcelo Irabela e o Thiago André cantando. Aqui é o unboxing dos itens que eu consegui na Tardizinha. Aqui uma mochila por adquirir combo, obviamente Taipava, que é o patrocinador oficial do evento, e alguns copos do evento. Vamos lá, aqui o copo Tardizinha, que nós adquirimos ao Tomar o Shop, propriamente do Tardizinha e Taipava. Um copo do Tardizinha roxo com um LED, aqui a gente compra por R$ 20,00 esse copo. Um laranja, também de LED, não sei se... Aqui já está fraquinho, do Tardizinha, por R$ 20,00. E esse copo que a gente compra também por R$ 10,00 lá, só que esgotam muito rápido, eu consegui comprar apenas um. Também tem um copo azul, que eu não consegui comprar, porque estava esgotado. E essa mochila do combo, essa aqui é da área VIP, Tardizinha, e tinha uma azul e uma rosa. Uma é setor backstage e a outra é setor pista normal. O evento em si eu achei bem organizado, retomaram muito no Rio de Janeiro, no Maracanã, depois começaram a melhorar. Eu achei que tinha fila pelo excesso de contingente, de um colo muito alto de pessoas entrando, mas eu achei totalmente rápido e normal. Estacionamento ok, R$ 100,00, é um pouco caro, mas a gente paga pela experiência no evento em si, que é o Tardizinha. E a área VIP eu achei bem espaçado, era apenas do outro lado, a área VIP era do lado e VIP do outro. A única diferença é que é um pouco maior o VIP, ou seja, não tinha muita diferença do pista. Não sei o pista se estava muito cheio, gotado, mas a área VIP estava totalmente normal, sem vucu-vucu, sem empurra-empurra. É isso, vamos lá, acompanha o show aqui, que vai aparecer as músicas, evento pica sensacional. Indico mil vezes.